O que foi agora? Não gosta do frio? Vamos sair hoje. Temos um ritual para realizar, você e eu. Aqui. Vista isso. Pertencia a minha filha. Ótimo. Hoje eu direi seu nome, garota. Mas será que a deusa o dirá de volta? Normalmente são as mães que declaram, mas você não tem. O vilarejo todo estaria presente e as matriarcas fariam o ritual, mas somos exilados. Mesmo assim, seguimos os rituais da tribo. Não queremos nos tornar como os antigos incrédulos, que deram as costas para a deusa. Mas a maldade deles os amaldiçoou. Para nós, restaram os esplendores da criação. Feras de ar, água, terra e de aço. Uma coisa é caçar uma fera. Outra é caçar uma máquina. É preciso ser humilde e respeitar o poder delas. Vou te ensinar isso. Um dia. Música Música Grande matriarca Tirsa, o que ela faz aqui? Ela pretende proibir o ritual? Não, não, não. Levante-se. Já está na hora. E sim, você pode falar comigo. Você veio abençoar o nome? Já não passaram seis meses desde que a deixamos com você? Mas somos exilados. Você por escolha. E ela? Bem. Sou uma grande matriarca, Rost. Abençoo quem eu quiser. Ah, então é uma honra. Sim, sim. Agora vai. Prepare-se para declarar. Vá. Mãe de todos, essa criança precisa de um nome para ser chamada. Que seu amor aqueça a vida dela. Como o sol da Cíntia aquece toda a terra. Diga um nome! E assim, seu nome é abençoado. Pare com isso agora! O que foi que fez? Abençoei o nome de uma criança. Mulher teimosa! Chama essa maldição de criança! O que ela te contou sobre o nascimento, exilado? Responda! Eu só fiz o que vocês pediram. Criá-la, sim. Nós não falamos sobre amor. Já chega! E você, abençoar o nome como se ela... Eu sei o que devo a eles. E a você. Estou aqui. E aonde você for, eu irei junto. Eu sabia muito bem o que estava fazendo. E você, abençoar o nome como se ela... Eu sei o que estava fazendo. Eu sei o que estava fazendo. Eu sei o que estava fazendo. Eu sei o que estava fazendo.